O Big Data está cada vez mais exigindo capacidade de processamento. Como é que está o mercado de storage, principalmente esse mercado novo do IP Storage? O que é o IP Storage? O conceito é bem simples de entender. Você tem dois tipos de dados hoje que estão crescendo e aparecendo no mundo. Um é o que a gente chama de dado estruturado, dado em bloco, que é, por exemplo, os teus dados de conta bancária ou o teu billing do telefone. Isso é um dado que a gente chama de estruturado. Para esse dado, a gente criou uma rede de armazenamento de dados separada, dedicada, que a gente chama de Storage Area Network, SAM, e o protocolo de comunicação é o Fiber Channel. Então, o Fiber Channel é o carro-chefe da Brocade, a parceria com a AMC, muito voltada para isso, também o mercado de Fiber Channel. A gente faz os suítes com conexão Fiber Channel para conectar dado estruturado. Agora, com telefone, Big Data, como você fala, ou seja, teve uma explosão, está tendo uma explosão de dado que a gente chama de dado não estruturado. Qual é o exemplo de dado não estruturado? Streaming de vídeo, fotografia, texto, e-mail, ou seja, esse dado é um dado que não é tão nobre quanto o dado estruturado. Então, para isso, existem equipamentos de armazenamento de dados que são específicos para esse tipo de dado. A AMC, por exemplo, tem um produto que se chama Isilon, que é um produto voltado para esse mercado de dado não estruturado. E a Brocade quer entrar nesse mercado também, seguindo o mesmo conceito que ela tem para dado estruturado, mas usando, em vez de conexão Fiber Channel, conexão IP. Por isso, o nome IP Storage, ou seja, a gente utilizar uma rede dedicada para armazenamento de dados não estruturado, com uma conexão que faz mais sentido que a conexão IP. O IP Storage, ele é voltado para as corporações, ele é voltado para as operadoras, para as verticais? Quem é que precisa do IP Storage de hoje mais? Todos nós, desde a minha filhinha de 10 anos, que tem o celular, até um banco, até uma TV, ou seja, o dado estruturado, ele sempre vai aparecer. Para você ter uma ideia de proporção, dado estruturado hoje significa 20% dos dados do mundo. E o dado não estruturado está em 75%, 80% já. Então, ele está em todos os lugares. Em tese, todo mundo precisa de uma solução para armazenamento de dados e rede de dados não estruturado. Como é que o CIO está entendendo essa divisão do dado estruturado e do dado não estruturado? Como é que chega esse conceito ao gestor de tecnologia, no momento que ele está trabalhando com orçamento mais enxuto, com menos verbo? É engraçado você perguntar isso, porque é interessante, porque o CIO hoje, ele deixou de ser uma pessoa extremamente técnica e passou a ser uma pessoa de negócio. Então, o principal interesse dele é como que ele vai reduzir custo, como que ele vai fazer a operação dele ficar mais efetiva em termos de investimento. Quando a gente fala nesses equipamentos, nessa tecnologia para dado não estruturado, qual que é o principal objetivo disso? Redução de custo. Para que eu vou usar um armazenamento de dados, um equipamento super sofisticado para armazenar dado estruturado, ou um suite de rede, Fiber Channel, que é mais sofisticado para dado estruturado? Não, eu uso um equipamento mais barato, mais fácil de implementar. E esse é o grande interesse do CIO, o grande interesse do gestor de tecnologia. Ele vai reduzir custos para uma massa de dados gigante que ele tem que estar crescendo exponencialmente. A procura está, o mercado brasileiro está procurando pelo IP Storage? Muito, muito, muito. Porque o que acontece hoje? Se eu compro esses equipamentos para armazenar o dado não estruturado, e conecto esses equipamentos na minha rede corporativa, eu crio gargalo. Então, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão buscando pegar esses equipamentos de storage para dado não estruturado e criar redes dedicadas, porque isso vai tirar o gargalo da rede corporativa e vai fazer com que o gerenciamento seja mais efetivo. A procura tem sido muito grande, sim.